É uma cidade mais que merecida e hoje a gente está no sabadão, no terceiro dia de rodeio, provavelmente na casa lotada, a festa já é um sucesso, graças a Deus. E lembrando que a gente tem um grande desafio amanhã, domingo, na grande final, para o Hospital do Câncer. Na nossa construção do nosso Hospital do Câncer aqui de Porto Cinto, Hospital do Amor, mas a festa está excelente. Ontem a chuva atrapalhou um pouquinho e mesmo assim deu mais de 20 mil pessoas no parque. O Zezé foi sensacional, o Zezé fica mais cruciando. Hoje, no sábado, a gente entra em Zé, o Ludolfo Leandro Romário.